Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Por que fazemos o que fazemos? Bom, a psicologia nos ensina que as nossas vidas estão repletas de atalhos de decisão. Coisas que nós fazemos sem pensar, como, por exemplo, trocar a marcha do carro, ou tomar banho pela manhã, ou acordar e tomar café. São mecanismos eficientes, porque se nós fôssemos parar para pensar em todas as possibilidades, todos os dias, para fazermos as coisas que nós precisamos fazer, talvez nos metêssemos num atoleiro de procrastinação e mal conseguíssemos sair de casa. Nós humanos, no entanto, felizmente, evoluímos para contornar esse problema. E, para isso, nós empregamos uma série de hábitos, comportamentos padrão e atalhos de decisão que nos permitem navegar nas decisões do dia a dia com a mínima influência do nosso eu consciente. Processos inconscientes como esses são importantes, fazem com que a gente funcione de uma maneira mais eficaz. Por quê? Se nós não precisamos dedicar a nossa energia todos os dias, analisando com profundidade tudo o que fazemos, isso libera a nossa mente para que a gente possa dedicá-la a atividades mais interessantes, mais importantes, mais desafiadoras, como, por exemplo, a inovação. Mas tudo o que é bom tem o seu preço. E o preço que nós pagamos por esse conjunto de mecanismos automáticos é o risco de não percebermos em que momento as nossas decisões automáticas podem nos levar para comportamentos que não fazem mais sentido. E quando eu me refiro a comportamentos, eu não estou enfatizando os grandes comportamentos, as grandes decisões. Ao contrário, eu falo das mais sutis, das decisões mais discretas, daquilo que acontece no nosso dia. Como, por exemplo, como nós lidamos com a nossa ansiedade? Como nós respondemos automaticamente a uma provocação no trânsito? Como nós realmente contratamos alguém para trabalhar no nosso time? Ou quando nós estamos numa reunião, quais são as opiniões que nós realmente prestamos atenção e ouvimos? Ou por que nós vivemos pegando nosso telefone celular mesmo quando tem alguém falando com a gente? O quanto nós estamos submersos no nosso próprio viés e isso pode nos impedir de pensar em coisas novas e enxergar as coisas de uma forma diferente, sob uma nova lente e reaprender. No seu livro, O Poder do Hábito, Charles Duhigg traz a história de um senhor, um paciente idoso, chamado Eudine Pauli. O Eudine Pauli teve uma doença, uma encefalite viral, que fez com que ele perdesse uma boa parte das funções do seu cérebro. Embora boa parte delas também funcionasse perfeitamente, ele perdeu o acesso à memória. O Eudine Pauli não se lembrava de nada o que tinha acontecido depois de 1960, embora ele se lembrasse em detalhes de tudo o que tinha acontecido antes. Eudine Pauli se tornou um homem incapaz de aprender, porque depois que ele tinha acesso a uma nova informação, alguns segundos mais tarde ele já esquecia. Para vocês terem uma ideia, ele não conseguia se lembrar onde ficava a cozinha ou o banheiro na sua própria casa. A esposa do Eudine Pauli caminhava com ele todos os dias pela manhã, em volta dos quarteirões, para que ele pudesse se exercitar, e ela já também havia sido alertada de que cuidado para que ele não se separe de você, porque caso ele se perca, ele não consegue voltar para casa. Ele não consegue sequer dizer para as pessoas onde fica o endereço dele, porque ele não se lembra. E um dia desses, enquanto ela se preparava para caminhar com ele, ele acabou fugindo, escapou de casa sem que ela percebesse. E ela ficou desesperada procurando por ele. Imagina só, dentro de casa, no quintal, e algum tempo depois, quando ela voltou para dentro de casa para chamar a polícia, quem é que ela encontra sentada na cadeira à frente da televisão assistindo o seu programa favorito? O Eudine Pauli. Ela falou, mas será que ele não saiu de casa? E quando ela percebeu, na verdade, o que tinha acontecido é que naqueles 15 minutos que ela ficou procurando, ele foi capaz de fazer o mesmo percurso que ele fazia todos os dias. E quando os médicos foram investigar o que tinha acontecido com o Eudine, perceberam que as informações referentes ao hábito são armazenadas num local diferente do nosso cérebro, diferente do lobo temporal onde a memória fica. O que tinha feito com que o Eudine Pauli chegasse em casa de volta sozinho não havia sido a memória, mas o hábito. O fato dele ter repetido todos os dias o mesmo caminho. Essa nossa repetição constante, essa nossa busca inconsciente por conservação de energia, pela manutenção do status quo, pode fazer com que decisões e comportamentos automáticos se sustentem por séculos. E o que nós podemos fazer para mudar um hábito arraigado? O que podemos fazer para mudar um comportamento automático? Bom, quando eu me deparo com situações complexas como essa, eu gosto de olhar para a natureza. Eu gosto de tentar enxergar a natureza, me inspirar com ela para encontrar respostas para dilemas como esse. Na verdade, sabe que muitos grandes nomes da ciência faziam a mesma coisa? Olhavam para a natureza para tentar encontrar inspiração e respostas. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele observava o curso da água e ele distribuía intencionalmente pedras de tamanho, posições, formatos diferentes, para que ele pudesse ver como o fluxo da água acontecia. Arquimedes de Siracusa, que observava o volume de água deslocada pelo seu corpo na banheira e, com isso, ele conseguiu observar o princípio do empuxo, que também foi chamado de princípio de Arquimedes. E olha que esses dois exemplos estão para falar apenas de uma única tecnologia, a navegação. Mas nós podemos falar de uma série de exemplos de problemas que foram resolvidos, invenções, apenas observando a natureza. Galileu Galilei que, um belo dia, resolveu apontar para o céu uma coisa que, até aquele momento, todo mundo só usava para navegar o telescópio. Tudo que ele fez foi enxergar uma maneira diferente de usar algo que todo mundo enxergava da mesma forma. E, voltando à pergunta original, o que nós podemos fazer para mudar comportamentos e hábitos arraigados, olhando para a natureza? No mínimo, a gente pode se inspirar com algumas histórias interessantes, por exemplo, da lagosta. Não sei se vocês sabem como funciona o processo de mudança da lagosta, mas, ao longo da sua vida, algumas vezes a lagosta vai precisar mudar, porque ela cresce e o exoesqueleto que ela está presa não acompanha esse crescimento. Então, em algum momento, ela tem que abandonar o exoesqueleto, abandonar aquela carapaça, até que uma nova carapaça se sintetize. E, no momento em que ela faz isso, o corpo mole da lagosta fica exposto a predadores e até mesmo aos peixes que ela está acostumada a comer, que, naquele momento, podem atacá-la. O que a lagosta ensina para a gente sobre mudança? Primeiro, que a mudança vem com desconforto. Segundo, que era necessária para o nosso crescimento. E terceiro, que, no momento em que nós decidimos mudar, nós nos expomos a uma situação vulnerável. Nós nos expomos ao risco. No entanto, se nós estamos tão submersos no nosso pensamento automático, de onde vai vir o incômodo que nós precisamos para realmente mudar e crescer? Como nós vamos despertar para isso? E a resposta, para mim, é nós precisamos observar e questionar intencionalmente as nossas verdades. Em 2019, eu tive a famosa Cris dos 40. E, em algum momento, eu perguntei para mim mesmo se o que eu tinha feito até aquele momento da minha vida era o que eu gostaria de continuar fazendo até o final. E, embora eu me orgulhe muito de ser empregado público há mais de 20 anos, naquele momento eu tinha me encontrado em um novo propósito. O propósito de servir pela educação. O que me permitiria continuar servindo, o que era o mais importante para mim. Mas, pelo fato de enxergar a educação como uma chave para uma sociedade mais digna e justa, só de pensar em cobrar pelos meus cursos, isso me causava um profundo aborrecimento e um profundo incômodo. A verdade é que eu só me realizava totalmente quando eu ensinava de graça. O que me trouxe um problema. Como eu poderia me dedicar à minha nova paixão e ao meu novo propósito integralmente e me sustentar com o modelo de negócio que não envolve dinheiro? Na verdade, na minha fala, tem uma premissa perigosa. Tem uma decisão automática. Tem a prisão do ou. E por que nós nos aprisionamos tão forte ao ou? Porque o ou é simples. O ou passa quase despercebido. São duas pequenas letras que nós colocamos sem perceber no nosso dia a dia, nas nossas decisões. e ao decidirmos pelo ou, obrigatoriamente nós escolhemos uma coisa e desprezamos outra. Para que eu conseguisse resolver o meu problema, eu teria que desconstruir o meu paradigma do ou. Então eu pensei em criar um treinamento, um curso, que as pessoas pudessem fazer gratuitamente e pagar se elas quisessem. Um curso que fosse pago e gratuito simultaneamente. Eu me lembro quando fui falar com um amigo sobre isso e apresentei para ele a ideia e foi desanimador porque ele falou Giro, mas por que você acha que as pessoas pagariam por algo que elas podem fazer gratuitamente? E eu percebi que na fala dele, ele também estava preso num paradigma. O paradigma de que nós vivemos numa sociedade oportunista e aproveitadora. Mas será que isso é verdade? E questionando esse paradigma, eu criei um modelo de treinamento que as pessoas possam fazer seus cursos comigo e paguem se quiserem pagar. E na primeira turma veio a surpresa. Mais de 100 mil reais em três dias conquistados de doações voluntárias de pessoas que talvez nem me conhecessem. Na verdade, o meu curso gratuito se mostrou muito mais lucrativo do que o pago. E tudo que eu tive que fazer para que essa mudança acontecesse foi questionar a minha verdade. A verdade de que eu preciso cobrar pelos meus serviços para me sustentar. Um paradigma é algo que pode ser útil por muito tempo. Um paradigma, ele é o que nós recebemos quando entramos em um grupo. E é o que nós passamos para os novos integrantes quando passam a integrar, passam a entrar no grupo. Um paradigma ensina para a gente a forma certa de pensar e agir. Ele pode definir a cultura de um grupo ou de toda uma sociedade. O paradigma é a carapaça protetora que nós usamos, assim como a lagosta usa a dela. Mas, da mesma forma que a lagosta precisa se livrar da velha carapaça para que ela possa continuar crescendo e se desenvolvendo, de alguma forma, um paradigma pode ser uma prisão que nos impeça de alcançar um novo patamar em nossas vidas ou de construir um mundo cada vez melhor. Qual é o paradigma, hoje, que serve como proteção e que você vai precisar se livrar para que você possa continuar crescendo? Obrigado pela oportunidade. Aplausos 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 Aplausos